Fala, meu povo! Beleza? Meu nome é Bianca Túlia e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter tutorial, eu vou ensinar pra vocês um penteado pra ir pra escola, pra faculdade, que o cabelo não fica caindo no rosto de vocês. Então, eu vou ensinar pra vocês a fazer essa trança de lado. Bem fácil, bem bonitinha. Eu gosto muito de usar, ainda mais agora que eu tô com franja. Então, eu tô gostando muito de usar esse penteado. E eu espero muito que vocês gostem. A gente vai dividir o nosso cabelo aqui, onde termina a nossa sobrancelha. A gente vai pegar aqui e vai tirar um pouco de cabelo dessa parte aqui até atrás da orelha. E vai ficar assim, ó. Uma divisão assim. Tá vendo? O restante do cabelo a gente prende pra não atrapalhar. A gente vai usar essa partezinha daqui, tá? A gente vai começar a fazer como se fosse uma trancinha embutida. É bem simplesinha de fazer, tá? Eu espero que esteja dando pra vocês verem aí. A gente vai começar a trançar. Faz bem apertadinho aqui no começo, tá? Ó. Aí aqui, a gente já vai começar a alimentar essa trancinha. Pra ela começar a crescer e ficar maior. Então, pega um pouquinho de cabelo e vai juntando aqui as outras mechas e vai trançando. A gente pega aqui, mais um pouquinho de cabelo e vai trançando. Pega aqui, mais um pouquinho de cabelo e vai trançando. Agora que eu não tenho mais cabelo nenhum aqui, a gente só vai trançando até o final do cabelo. Trança. Faz uma trancinha normal. Trançou, trançou, trançou. Eu não vou trançar até o final, vou trançar só até aqui. Porque eu gosto que a trança some no meio do cabelo. Pra prender a trancinha, eu vou estar usando esses elásticos aqui de silicone, tá? Vou amarrar. Mas caso vocês não tenham, pode estar usando grampo também pra poder prender no cabelo. E pronto, fica basicamente assim. Agora a gente vai soltar o cabelo pra ver o efeito que dá. Fica assim, bem bonitinho. Tá vendo? E também tem como vocês jogarem o cabelo pra cá. Pegar essa trancinha que a gente fez. E passar entre o cabelo assim e prender aqui. Também fica bem bonito. Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado. Me desculpa pela iluminação. Eu sempre gravo na janela da minha casa. Mas como tá tendo obra lá fora, tá tendo muito barulho. Então eu tô usando uma lumináriazinha que tá aqui em cima, que tá quebrando um galho pra mim. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Se você gostou desse vídeo e quer que eu trago mais temas assim, deixa bastante like, tá bom? Se inscreve aqui no botãozinho vermelho se você não for inscrito. Um beijo e até os próximos vídeos.